1900 Seis anos antes, uma revolta popular contra o aumento dos preços dos alimentos e altos impostos foi esmagada pelo governo italiano, com centenas de mortos. Havia grave divisão social e muita pobreza. Nesta mesma época, em Iarédio, nasceu o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, fundado por Clélia Merloni, aos 33 anos de idade. Forli é hoje uma das mais importantes cidades italianas e centro de pesquisa de alimentos e industrial. Clélia nasceu aqui, em 10 de março de 1861, filha de Teresa Brandinelli e Joaquino Merloni. O nome Clélia foi dado em homenagem à Condessa Clélia, mulher do Conde Joaquim Merenda, que acolheu Teresa em seu palácio quando deu à luz a menina. Sua mãe morreu pouco tempo depois e a família mudou-se para San Remo. As apóstolas chegaram ao Brasil em 1900. Em 1905, a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo estava começando a exploração da região onde se instalaria a cidade de Marília. Buscava-se a exploração da terra para o plantio do café, que já era o principal produto da economia do país. A região era habitada por índios caingangues, que reagiram à invasão das suas terras. Em 1906, em Paris, Santos Dumont voa com o seu 14 bis. Em 1918, termina a Primeira Guerra Mundial, com mais de 10 milhões de mortos e a Europa devastada. Em 1918, a família de Antônio Pereira chega à região para administrar a fazenda Cincinnati. E em 1919, inicia a fundação do Patrimônio Alto Cafézal, que mais tarde se chamaria Marília. Em 1921, começa a venda de lotes. Surgem as primeiras ruas e casas. A primeira igreja Santo Antônio é construída em 1923. No final de 1925, Bento de Abreu viaja para a Europa e lê o livro de Tomás Antônio Gonzaga Marília de Dirceu e escolhe o nome do seu patrimônio, que começa a construir em 1º de abril de 1927. Em 1927, morre Antônio Pereira, vítima de infarto. Um ano antes, Marília é transformada em Distrito de Paz. Surgem os jornais Correio de Marília e Alto Cafézal. E começa a construção da igreja São Bento. Em 1928, chega a Ferrovia Paulista. E em 1929, Marília, filha do café, se emancipa. Durvalde Menezes é o primeiro prefeito da cidade. Em 1929, quebra a economia americana e o café entra em crise. Getúlio Vargas perde as eleições, lidera uma revolta e toma o poder. E em 1932, São Paulo se rebela contra a ditadura de Vargas e deflagra a Revolução Constitucionalista. Três jovens marilienses morrem em combate. Nelson Spielman, Augusto Saturnino de Brito e Vicente Ferreira. O Colégio Sagrado Coração foi fundado em 24 de janeiro de 1934. As aulas do curso primário começaram em fevereiro deste mesmo ano. Eram mais de 1.500 alunos, dos quais 440 dos cursos Artístico Liberal e Técnico Profissional. Em 1937, surge a Rádio Clube de Marília. Neste ano, nasceu o curso secundário em regime de externato e internato feminino. E nessa época, a escola passa a se chamar Ginásio Sagrado Coração de Jesus. Em 1939, Hitler invade a Polônia e começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1940, é inaugurada a Biblioteca Rui Barbosa e a primeira formatura teve Bento de Abreu Sampaio Vidal como paraninfo. Em 1944, torna-se escola normal e alunos sem condição financeira são atendidos. Em 1954, Getúlio se vai. As capas de suicidar tem seus aposentos no Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas. Em 1959, a escola comemora seu jubileu de prata. Brasília é inaugurada em 1960. Brasília, urgente! O Sr. Jânio Quadros decidiu abandonar a presidência. Na década de 60, os militares estão no governo. E o homem? Conquistando o espaço. A Madre L da Parzianello comanda as reformas de toda a escola e começa o curso colegial. Em 1969, passa a se chamar Instituto de Educação Sagrado Coração de Jesus. A partir de 1973, torna-se escola para meninos também. Em abril de 1993, a Câmara Municipal homenageia a Madre Clélia Merlone, denominando o seu nome para uma das ruas do bairro Toffoli. Nós temos uma felicidade bastante grande, sentimos muita alegria. em saber que Marília nos quer tanto bem, mas se ela nos quer bem é porque nós queremos muito bem a ela. E a gente sente isso pela receptividade dos pais, dos alunos, dos ex-alunos, da própria comunidade de Marília, que eles têm uma vinculação afetiva muito grande com o sagrado. A nossa maior preocupação é realmente crescer com valores. Estamos nos pautando no Evangelho, porque onde está o valor verdadeiro? No Evangelho. E a nossa missão realmente é esta, de educar, de buscar o que é de melhor para os nossos alunos. Olhando para valores da vida, formando para um dia melhor, para um mundo melhor, principalmente em valores morais e humanos, porque essa é uma das bases da nossa missão como apóstolas do coração de Jesus, que herdamos isso de Madre Clélia. Preciso destacar a presença de bons colaboradores que trabalham conosco, educadores dedicados, que fazem todo o possível para que a educação seja realmente qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus 80 anos educando com amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto